Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou estar trazendo um deck de necropia, que tipo, não é aquele deck de necropia padrão, cara. É um deck de necropia que serve para você estar roubando os monstros do seu oponente, ok? Eu gostei muito do deck, eu achei esse deck aí no site GamePress, e vou trazer esse deck para vocês da mesma forma que eu peguei lá no site. Está todo original, não modifiquei nada, até mesmo a habilidade do deck é a mesma, tá ok? Bom, eu espero que você deixe seu like, se inscreva no canal. Lembra que aqui abaixo, no link da descrição, eu vou deixar todos os canais parceiros e também o link do grupo no WhatsApp. E vamos lá! Bom pessoal, está aqui o deck, tá? Esse é o deck. E cara, não é um deck tipo de rei dos jogos, é um deck mais troll, para você estar trolando o pessoal. Mas ele tem um potencial muito bom, cara. Eu estava testando e ele tem um potencial muito bacana, eu gostei, ok? Bom, então vamos lá ao deck. A habilidade utilizada vai ser a Despedida do Demônio. Essa habilidade você vai estar conseguindo aí com o Bakura. Vamos ter aqui duas Necrophia, duas Esferas Karibol, vai ter aqui um Imitador, dois Condenação, dois Mandíbulas da Morte, né? E vai ter dois Mímico Negro, level 1. Vai ter também aqui três Enemy Control e três Tempestade. E para finalizar aqui, vamos ter três Portal Dimensional, tá ok? Bom, então esse é o deck. Vamos estar testando aqui com vocês. Mas como eu falei, é só carta aqui para você estar, tipo, roubando os monstros do seu oponente, tá ok? Eu estava testando aqui, lutando contra... Peguei um deck de Dragão Branco. Aí o cara conseguiu puxar dois Dragão Branco para o campo e eu consegui roubar os dois, cara, os dois. É muito bacana o deck, muito. Bom, galera, tá aqui, ó, o nosso oponente, né? A Aron, né? E ele tá de Setokaiba. Cara, tá muito cheio de Setokaiba aqui no Platina, cara. Eu não sei no Lendário ou Rei dos Jogos, mas tá cheio, tá cheio. E tipo, de dez lutas, oito são contra o deck de Setokaiba aí com o Dragão, cara. Tá muito cheio. Ó, aqui, nossa mão não veio muito boa, mas nós ainda vamos comprar mais uma carta. O cara já desceu quase tudo ali, ó. E como sempre, né, deck de Dragão. Ó lá, veio um Condenação, então eu vou descer ele aqui para baixo. E vou finalizar meu turno. Por enquanto, tá, é... Tá suave. Pessoal, uma coisa que eu acho que esse deck deve rodar melhor... Ó lá, já desceu o Dragão de Brilho, né, número dois. Uma coisa que eu acho que esse deck deve rodar melhor é com a habilidade Last Gable. Porque caso você ver que vai morrer, né, você pode utilizar lá a última aposta, né, e tá vendo se dá sorte lá no dado. Mas esse deck, como eu falei, ele tá girando aqui em volta mais da Necrofia também. Por isso que essa habilidade Despedida do Demônio, ela já ajuda. É, porque você vai jogar um demônio para o seu cemitério. Cada vez que um demônio é destruído, ó, cara. Eu já vou ativar aqui, ó. Bom, veio aqui o portal, isso é bacana. Ó, o cara parece que não sei se vai se render... Vamos ver aí o que... É, não se rendeu. Eu acho que a conexão dele tava caindo, né. Ahn, deixa eu ver se eu já vou pra cima aqui querendo roubar. Eu acho que eu vou tentar roubar. Porque eu poderia colocar aqui o imitador, ó, e copiar o ataque desse monstro. Mas ele copia o ataque original, não é isso? Aham, vou descer aqui o portal. E vou finalizar meu turno. Já tem dois demônios aqui no cemitério, tá. Com mais um demônio, totalizando três no cemitério. Já posso puxar aqui a necrofia, né, pro campo. Calma, ele vai atacar. Aí eu vou roubar aqui o mais forte dele, claro, né. Que é o de 2 de 600, que é o dragão do brilho. Ó lá, vou pegar o dragão do brilho, né. E quando for finalizar aqui o turno, eu já utilizo o portal dimensional. Ó lá, ó. Vou ativar aqui o portal. E agora esse dragão é nosso. A não ser que ele destrua essa carta, né. É, não destruiu. Então, aquele dragão já é nosso ali, ó. E agora eu já posso colocar a necrofia no campo, cara. E é o que eu vou fazer, tá. Eu sei que eu posso estar me precipitando. Mas deixa eu colocar essa necrofia aqui no campo. Agora. Poção de ataque, né. Eu posso estar fazendo uma coisa aqui que eu acho que eu vou fazer. Eu acho que eu vou estar utilizando a tempeste. Vou limpar o campo. Para estar já, tipo, indo com tudo pra cima dele. Ok? Então, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou descer essa daqui baixada. E vamos ver o que é que ele tem ali pra nós. Vamos ver. Eu ainda tenho um copiador. Então, eu acho que ele pode nos ajudar aí. Eu vou destruir aqui essas cartas, né. Que, ó lá. Tem um controlador de inimigos. E, claro. Vou ativar o efeito do portal aqui. Já trazer o dragão do brilho ali pro campo, cara. É, nós ainda podemos descer mais uma. Não sei se eu desço já o copiador, cara. E tento já... Ah, eu acho que eu vou com tudo. Eu acho que dá pra ganhar aqui. Deixa eu arriscar, né. Eu acho que já dá pra finalizar. Deixa eu pegar o ataque desse monstro dele. Se ele tiver um curible, não vai dar pra finalizar. Mas, caso contrário... Olha lá. O cara vai desistir, ó. O cara viu que eu ia atacar aqui com ou a necrofia ou o dragão do brilho, né, ali. E, cara, ia dar certinho ali. Conseguir dar mais de 4 mil de dano. Bom, então o primeiro duelo foi o win, né. Aí pra nós, ó. O cara até desistiu aí depois que eu baixei tudo. E vamos lá, né, pro segundo duelo. Bom, pessoal. Tá aqui o nosso segundo participante, né. Participante não. Duelista. Fleaboy. O cara se chama Fleaboy. Então... O cara gosta de flipar cartas e... E boyar. Ó, veio aqui um combo já. Que é o portal. O controle e a mandíbula. Só que agora eu vou descer aqui a mandíbula, claro, né. Vou descer o controle caso venha a acontecer alguma coisa que... Nos atrapalhe aí, né. Mas seria bom, cara, se ele já descesse ali de cara. É um monstrão forte. Que pra nós ia ser muito bom. Que eu conseguiria já roubar. Que nem o primeiro duelo lá. O primeiro duelo no segundo turno. Ele já desceu ali o dragão do brilho. E... Conseguimos roubar de boa. Agora aguardar o cara jogar, né. Ele tá na fase de compra ainda. Então, esse vai ser daqueles duelos bem demorados, né. Bom, pessoal. O Cabo jogou aí, né. Eu esperei aqui séculos. Tava até respondendo aqui nos comentários aqui. Mas ainda o cara jogou, né. Deixa eu voltar aqui pro jogo. Não. Ele já jogou ali pro deck, né. Um dragão... Um dragão negro. É, eu vou esperar que ele puxe o dragão negro aí. Que seria melhor, né. Vamos pegar um dragão negro aí pra nós. Olha lá. Eu acho que ele não tem nenhum monstro. Vai passar o turno. É quase certeza, ó. E o cara já tá descendo tudo, cara. Não. O cara tem aqui... O cara tem... É... É um vanguarda. Agora eu não sei se eu... Nossa, velho. Eu acho que... Deixa eu ver a jogada que eu posso fazer aqui, né. Eu acho que eu não vou pegar esse vanguarda pra nós, não, cara. Esse vanguarda eu acho que ele não vai nos ajudar. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar ele em posição de defesa. E quando ele puxar o dragão negro e atacar, eu pego e pego o dragão negro pra nós. Que, claro, o dragão negro é bem mais forte. Então, eu sei que eu posso estar fazendo errado aqui, mas ao meu ver, cara. Eu não vou querer pegar esse vanguarda porque ele não vai nos ajudar muito, entendeu. Então deixa eu só colocar ele em posição de defesa aqui. Mas o cara demorou, cara. O cara demorou pacas para jogar. Pacas mesmo. Eu acho que ele deve estar bem pertinho ali de perder tempo limite. Olha lá. Esfera Curibon. Esfera Curibon não é muita coisa não, mas é melhor do que nada, né. Vamos. É, eu tô na... Eu tô querendo que ele puxe aí o dragão negro pro campo. Tá. Ele pode atacar com qualquer um. Eu vou roubar ali o mais forte. Agora ele tem que puxar. Agora ele tem que puxar. Se ele não puxar, aí eu vou ter que pegar o vanguarda. Olha lá. Ele vai puxar. Menos mal, né. Agora, se ele tiver, cara. Uma dessas duas cartas ali baixada. Se ele tiver vigilância. Vigilância, aí eu acho que já era pra nós. Já era. Olha lá. Desceu outro vanguarda. Agora ele não tem que ter vigilância. Se ele tiver, como eu falei, já era. É que, cara. Deck de dragão, assim, tá muito forte. Principalmente o de dragão negro. Porque tá tendo muitas cartas para auxiliar o deck de dragão negro. Calma. Eu vou esperar, né. Pegar aqui o dragão negro. E vou ativar, né. Já tá no final ali, ó. O cara tem o controlador, né. O cara vai dar o monstro dele pra pegar. Eu acho que mesmo assim não vai adiantar o vai. Eu acho que não, né, pessoal. É, infelizmente, cara. Adiantou. Infelizmente. Deixa eu ativar aqui a habilidade. O cara foi bem mais esperto. Ele já utilizou ali o controle. E não deixou. Deixa eu ver aqui o que nós podemos... Caramba. Dá pra se segurar mais um turno aí. Mas eu acho que aqui já era pra nós. Eu acho que não tem muito o que fazer, não, cara. Deck de dragão negro tá muito forte. Muito, muito. Não tem nem o que falar, cara. Tá cheio de cartas pra combar. Com esse deck. E o cara já vai querer vir com tudo, claro, né. Deixa esse aqui atacar, que é mais... E vou defender esse, claro. Se não, eu já perco aqui. É, agora eu acho que não vai vir uma carta que possa nos salvar. Tipo, a necrofia eu acho que pode. Se vir, né. É, infelizmente. Nada de necrofia. Tô doido pra espirrar. Chegou e encheu d'água, cara. É, não tem muito o que fazer, não. Aqui já perdemos, já. Infelizmente, o filho da mãe lá utilizou o controle, cara. Ele conseguiu lá pegar o monstro e volta. Olha lá, vai usar a vigilância, né. Ah, já que tem só uma, vou utilizar só essa. Outra vigilância? Porra, velho. Vamos ver se ele tem mais uma terceira, né. Ativar aí a terceira, chefe. O que, meu filho? Tá com o cão. Só pra tu ganhar, cara. Tu já tá ganho. Calma. Já ganhou. Não tem o que fazer mais, não. Ah, infelizmente, já era. Já era. Infelizmente. Aquele controle salvou o cara aí. Pronto. Já perdemos. Quando ficar assim, demorando, vai dar aquele errinho que é de conexão, sabe. Mas nós já perdemos aí. Bom, tá aqui nosso terceiro e último duelista, né. Tá de maco, amém. Pelo menos um cara que veio com um personagem diferente. Porque, velho. Já tô cansado de enfrentar Kaiba aqui nessa ranqueada, cara. Tem muito Kaiba. É, então já dá pra ver que é um maco clássico, né. Com... Com... É... Carta Yomi, né. Ali. Eu vou tá descendo aqui. Eu não vou descer agora, não. É, o... O portal. Por que ele tem aquela carta de serpente que ele dá como tributo e destrói uma carta? É, ó. Parece que ele não tem nada ali. Parece que ele deu um azar da porra. E eu vou me aproveitar desse azar dele. Vou me aproveitar que eu não... Descer aqui em função de ataque. Cara, eu vou tentar infligir o maior... Quantidade de dano que eu puder. Olha lá, 800, ó. Com mais 100. 900. É. De aí, 900 de dano. É melhor do que nada, né. Já dá uma ajudinha aí. Se ele não descer nada pro campo, eu vou dar mais dano ainda, cara. Dá mais 900. Agora tá faltando aqui uma carta que vai roubar o monstro dele. Porque portal, mas já tem aqui dois. Então, falta só aí um controle e uma mandíbula da morte aí, que eu já roubo ali o monstro. Olha lá, o cara desceu ali o Godin, né. Gyojin, Gyojin. Claro que ele vai atacar o Mímico. Ixi, o cara tá de Daedalus. Eu não tô nem acreditando nisso, velho. Eu não tô nem acreditando que o cara tá de Daedalus. Menos mal. Menos mal porque eu vou... Ou ele tá de Daedalus ou tá de Suidin, né. Mas eu acho que ele é de Daedalus. Tenho quase certeza. Daedalus. Mas, calma. Não, calma não. É, calma. Deixa ele ativar ali o efeito primeiro do monstro dele, né. Olha lá, vai ativar, ó. Agora eu vou ativar aqui pra não levar 1.600 de dano. E vou pegar o Cão de Nação. E vou coisar aqui. Quando for destruir pelo efeito do Daedalus, eu volto ele pro campo em posição de defesa, né. Pelo menos não vamos levar um dano aí. Ahn, ativar. Sim, ativar, cara. Ativar. Vamos colocar em posição de defesa. Eu espero que ele ataque. Já tem ali o Mímico, né. Cara, nossa. Filho da mãe, velho. Que filho da mãe. O cara tem... O cara tinha duas Umi ali e já queria partir pra cima, velho. Foi com tudo ali, ó. A não ser que ele tenha outra terceira Umi, né. Porque... Olha lá, ele desceu ali, ó. Agora nós temos que ser bem cautelosos aqui. Tem que ver uma carta que vai nos ajudar. Controle. Controle não vai nos ajudar. Infelizmente, não vai. E não vai dar pra descer agora a Necrofia. Porque só tem dois monstros do tipo demônio no meu cemitério. O Mímico e o Cão de Nação. E como ele não destruiu por batalha nenhum dos nossos monstros de tipo demônio, eu não vou poder ativar a habilidade. Pois se ele tivesse destruído, eu ativava a habilidade e vamos... Ia termos três monstros de tipo demônio no nosso cemitério. E eu conseguiria puxar essa belezinha. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. E como eu falei, o controle não vai nos ajudar. Não vai. Se ele descer qualquer monstro ali acima de 1.400, já era. Já era. Nós vamos perder, infelizmente. Deixa eu descer isso aqui só pra... Só pra fingir, né? Que nós temos alguma coisa pra segurar. Mas, cara, se ele descer outro monstro aí, já era pra nós. Ou se ele pegar outra Umi, já era, cara. Já era aí. Vamos ver se nós temos... Vamos dar sorte lá. Puxou, né? Ah, o navio Iomi. Menos mal. 800 aí, menos mal, né? Mas também agora vamos ficar pelo um três. Não tem o que fazer mais, não. Tem que vir aí uma carta pra nos ajudar, véi. Se não vir, o negócio vai ficar bem ruim pra nós. O cara foi muito cagado. O cara veio com a mão com dois... Opa, imitador, cara. Carta muito da hora. Agora... Ixi, véi. Agora vai ficar meio complicado aqui. Imitador, ele não é demônio. Ele é mago. Não vamos conseguir puxar ainda pro campo o... É... É, infelizmente tá bem complicado aqui, ó. Eu tô querendo utilizar aqui a tempestade e destruir o portal. E ter que acertar em alguma carta dele aqui que... Não, eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso não. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Deixa eu pegar aqui o ataque do... Da Edelis. Eu acho que ele tá com alguma parede espelho ali. Ou Michizuri. Se ele tiver... Vai ser bem ruim aí. Mas eu tenho que arriscar. Pior que eu vou ter que arriscar. Não tem muito o que eu fazer não. Olha lá. Ele tem alguma coisa ali. Se ele tiver com a Michizuri, cara. Já vai ser good game. Vamos ver o que ele tem ali pra baixo. Controlador. Menos mal, né? Vai colocar em posição de defesa. É, mas de toda forma nós vamos perder. De toda forma não tem muito o que fazer não. Infelizmente, tá faltando um demônio no meu cemitério. Pra eu puxar a necrofia. Um demônio. Somente um, cara. Mode um demônio. Nós não vamos puxar essa necrofia pro campo. Só faltaria puxar mais um monstro aí, né? Olha lá. Puxou. Já era. Já era, cara. Perdimos aí. Tem mais nem o que fazer. Mais nem o que fazer. Por mais que eu ative aqui o efeito, ó. Não tem o que fazer não. Já era. Já era. Já era. Já era. Vou puxar em posição de ataque. Se ele quiser se matar, ele se mata com o Daedalus dele. Agora, se ele não quiser, aí eu vou conseguir segurar mais um turno. Mas, mesmo assim, eu acho que, infelizmente, já era mesmo aí. Não tem muito o que fazer não. Olha lá. Eu vou copiar de novo o ataque, ó. Aí, eu tenho certeza que ele vai se matar. Ou se ele tiver algum controle, ele vai virar. E aqui nós já estamos, bem dizer, 100% perdidos, cara. Se ele quiser se matar com o Daedalus, aí ele pode. Ou também tem um navio e... Olha lá. Ele vai se matar com o Daedalus. Eu... Como eu pensei. Aliás, ele vai utilizar o meu fechado e vai me matar, ó. Pronto. Já era. Infelizmente, ficou faltando um demônio no nosso cemitério pra puxar, cara. Foi pelo 3. E também o cara deu muita sorte que veio com 2... É... É... Carta de campo Umi, né? Deu muita sorte. Ele utilizou a primeira, eu consegui me safar. Mas só que aí a segunda não tinha mais como me safar, né? Já era aí. Bom, pessoal. Mas, então, era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do deck. O deck é bem bacana. O deck bem troll. E, cara, não é um deck muito fraco, não. Para o PVP. É bem... Tá pra você jogar muito bem com ele, tá ok? Só saber fazer os combos. Mas, como eu falei, não. Deque para você chegar em rei dos jogos, não. Tá? É mais para trollar mesmo o pessoal aí. Tá ok? Que tá com um monstrão forte, tá? Bom, então. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E... Fui!